Eu vou mostrar uma parada para vocês, eu vou ser honesto, eu estou com medo Toda hora que você está andando aqui pela E3, todo corredor, tem uns zumbis E é da cabine do Walking Dead que tem ali atrás, ó E mano, dá medo de verdade, eu vou tentar filmar algo Tem dois zumbis aqui, eu vou tentar filmar eles um pouco para vocês verem que coisa incrível É um vídeo, é um zumbi, é diferente Muito louco né, obrigado mano Mano, dá medo, isso eu vou ser honesto, que é o que eu tenho mais medo Eu já passei por ele aqui umas 4 vezes, vocês viram que eu nem gostei, eu fui, dá medo mesmo, tá ligado A gente tava zoando, tava trocando o Dave, o Rafa, o Bruno aqui E a gente tava trocando ideia no caminho, tipo, mano, não dá pra ficar brincando muito Porque vai que é um zumbi de verdade, né Ah, porra, um zumbi, pá, olha que legal, oi zumbi, vamos tirar foto É de verdade, a gente morde, a gente engole Ah, olha que perfeito, ele tá mordendo meu braço Mas porra, é tensa, né A parte boa é que se eu filmasse isso, ia viralizar Pegaram, né, eu roubei essa piadinha do Bruno, desculpa gente Roubei, roubei a piada mesmo Ia viralizar, entendeu O vídeo, o vírus, o zumbi Eu sei que vocês entenderam Não foi boa, desculpa Mas não, foi boa, na hora foi boa Agora é que eu não sei fazer piada Enfim Bom, Javis, então é isso aí, queria só mostrar pra vocês Eu tô caminhando no corredor porque eu tô trocando de salão Que eu vou lá no do YouTube agora E vou ver se eu acho alguém que possa me recomendar algum lugar pra almoçar Sim, a busca por comida do Pacífico E... E eu tô filmando, na real Porque sempre tem algum zumbi nesse corredor aqui Cara, os zumbis ficam o dia inteiro Arrastando o pé, sabe Andando daquele jeito, fazendo barulho e tal É muito foda, sério Esse corredor aqui Já passei umas três vezes nele É o momento mais triste do meu dia Porque ele é enorme, velho Ele não acaba, essa porra E... E eu preciso passar nele toda hora que eu quiser trocar de salão Né, isso é meio osso Mas enfim Espero que tenham gostado de mais esse detalhe da E3 Espero que coloquem em algum evento do Brasil esse ano Essa cabine do Walking Dead com zumbis Nossa, é muito bom, mano Vocês viram esse zumbi? Vocês viram? É muito bom Puta merda Enfim Vamos terminando por aqui Mais esse vídeo rápido da E3 Mais um detalhe Andei o corredor inteiro agora aqui procurando zumbi É incrível Só porque eu quero eu não acho zumbi, né Enfim, é isso aí pessoal Muito obrigado Tamo junto Espero que tenham gostado demais dessa curiosidade daqui Isso aí Fui Fui